E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Diogo. Hoje vou trazer um vídeo mostrando mais uma aquisição que eu fiz para o canal. Isso mesmo, adquiri aquele bichinho ali, um PC Gamer, com a intenção de melhorar ainda mais o conteúdo que eu trago para vocês todos os dias. Tá bom galera? Então galera, eu fiz uma pesquisa bem breve, mais objetiva, de computador novo, isso e aquilo. E eu vi que um PC Gamer com uma qualidade até que intermediária ou até básica é muito, muito caro. Entendeu? Então galera, eu fiz uma pesquisa na minha região através do classificado, vocês conhecem classificados, devem ter em todas as regiões aí do país e tudo mais. E eu consegui achar um PC Gamer, onde eu mandei para um colega meu que conhece muito mais, já que eu sou meio leigo em relação a configurações, os necessários para ele ser bom, o suficiente. E eu mandei para um colega meu, ele me recomendou esse aqui que estava disponível no classificado, que é esse bichão aqui. Tá bom galera? Aí eu fiz a aquisição desse PC Gamer. Como vocês podem ver aí, bem legalzinho, bem de boa, design meio clean, meio suave. Eu até prefiro porque eu não curto muito esse negócio de RGB, negócio brilhante e tudo mais, mas aí é questão de gosto. Aí eu fiz a aquisição desse PC Gamer. Diogo, qual é o seu intuito com esse PC? Então galera, o meu intuito não é jogar os jogos atuais nele, ficar rodando em Full HD, 4K, não sei o que lá. Essa não é a intenção. A minha intenção principal é baixar um emulador de celular e poder ter uma melhor forma de trazer conteúdos para vocês, porque tudo que eu fiz até hoje no canal, para quem não sabe, eu faço através de um celular. edição, gravo vídeo e tudo mais, mas isso tem uma certa limitação. Você está jogando, tem um fone de ouvido conectado, atrapalha o seu dedo, jogando touch, entre outras questões que acabam atrapalhando. Com o computador eu vou ter uma certa facilidade, vou poder fazer lives também, que vai ser muito melhor do que fazer no celular, entendeu? Então é tudo em prol de um melhor conteúdo para vocês. E além disso, o principal, não é nem isso, o principal é utilizar esse computador com uma placa de captura para que eu possa gravar a gameplay do meu Xbox Series X, que tem um vídeo no canal onde eu fiz o unboxing dele, ele está guardadinho lá, eu jogo nele direto, só que eu ainda não consigo gravar a gameplay porque eu precisava de um computador e preciso comprar uma placa de captura. Então o computador já foi, falta ainda agora a placa de captura porque o dinheiro acabou, literalmente. Mas vamos falar de outras coisas, além do PC, também veio com ele esse teclado aqui, deixa eu gravar aqui direitinho para vocês, esse teclado aqui que é da, eu acho que essa aqui é a marca, Bansontech, aparentemente esse é o nome. Tecladozinho ele falou que é de entrada, o rapaz que me vendeu, mas para mim não faz tanta diferença. Veio também esse mouse aqui, que é Xzone, tem uns controladores aqui do lado, DPI, sei lá, essas coisas assim. Lembrando que sou meio leigo, tá galera, eu não conheço tanto assim de PC não. Eu conhecia mais na época, já tive PC, mas nunca tive um PC game, só tive PC para estudos e tudo mais, na época eu fazia faculdade e tudo mais, só que nunca um PC game, por isso que eu não entendo tanto das configurações. E esse aqui é o fone que eu já, isso aqui eu já falei no canal, esse aqui eu comprei zero, tá galera, esse aqui não é usado, comprei zero, que é um Ravit H2002D, muito bom fone de ouvido com microfone, o microfone é removível, é o que eu tenho utilizado no canal atualmente, que já era para dar, começar essa melhora na qualidade do vídeo para cada um de vocês que assiste o canal, entendeu? E agora eu fiz a aquisição desse PC Gamer aqui, como eu falei, usado, tá galera? Porque usado, ele tem uma configuração bem legal e o preço sai muito mais em conta do que comprar um zero. Deixa eu até abrir aqui, às vezes tem uma galera curiosa, vai querer vir aqui por dentro, que entende, sei lá. Deixa eu abrir aqui a outra parte, para mostrar para vocês. Aí abre aqui, até nem sabia que computador tinha isso galera hoje em dia. E essas configurações, ali o rapaz até falou, nessa parte aqui, que ele fez a troca da pasta térmica, acabou esbarrando, por isso que está branquinho ali, que eu dali a pasta térmica. Está aqui, tem esse cooler aí grandão, a memória ali, a placa de vídeo, tem outro cooler ali. Então assim, tem dois coolers embaixo aqui nessa placa de vídeo, então são quatro coolers ao todo. Achei um PC interessante para o meu propósito, como eu expliquei para vocês. Pode ver aí, deixa eu tomar uma distância, por dentro também, de baixo. Acho que está maneiro e meu colega falou que se eu quisesse fazer algumas configurações, umas mudanças, eu conseguiria também, através dessa placa. Entendeu galera? Então como eu falei mais uma vez, fiz essas aquisições aqui, com o intuito de melhorar o vídeo do canal. Diogo, por que você não trouxe um vídeo mostrando ele ligado, para mostrar o RGB e aquilo? Galera, acabou o dinheiro. E o PC veio só o gabinete, o CPU completo, o teclado e o mouse. Eu não tenho monitor, não tenho. Entendeu? A minha TV da sala também. Ah, você poderia colocar na TV da sala, mas ela é muito grande, eu teria que tirar do painel. Só para colocar, eu só tenho essa TV aqui em casa. Não tenho outra disponível para mostrar para vocês. E acabou o dinheiro, agora eu tenho que dar um jeito e vou ter que comprar um monitor. E além do monitor, tenho que comprar a placa de captura também. Então vai demandar um pouco de tempo, até esse bichão começar a funcionar, até eu começar a trazer conteúdos com ele também. Entendeu galera? Mas eu gosto de mostrar para vocês o investimento que está sendo feito no canal, para ajudar até a preparar essa área aqui. Quem já viu o vídeo no canal, já viu essa área aqui, cheia de videogame e tudo mais. Tanto é que aqui, eu tenho a minha caixinha de cartuchos de Super Nintendo, que eu coleciono. Isso aqui são as pilhas recarregáveis do meu controle do Xbox Series X. Isso aqui é quando eu estou gravando algum vídeo de unboxing. Que é o pedestalzinho aqui. Isso aqui são três jogos lacrados de DS que eu vendo. Também, para quem não sabe, eu também mexo com vendas de jogos, videogames e tudo mais. E é isso galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser o novo setup, o início de um setup, o início de um quarto gamer também. Para o canal, para trazer o melhor conteúdo para vocês. Até a próxima. Valeu, falou e fui!